População do Jardim Ipanema, nesse lado aqui da BR da rodovia 040 e do nosso outro lado aqui o pessoal da Itapaé. Todo esse material está sendo montado agora, são pré-moldados, passarela aqui na altura do Jardim Ipanema e Itapaé, há muito tempo sendo pedido, sendo reivindicado. Hoje está sendo construído, logo logo vai ser inaugurado essa passarela aqui na cidade de Valparaíso. Já temos três passarelas e agora mais essa para sossego e alívio da população de Valparaíso. Já lamentavam muito, muitos acidentes já aconteceram aqui na altura do Ipanema, exatamente no cruzamento, quando o pessoal cruza a rodovia em direção ao seu trabalho logo cedo da manhã e também no final do dia. Com isso, o governo federal, a INVEPA, que é a concessionária, e a Prefeitura Municipal de Valparaíso estão realizando essa construção e logo vai ser entregue à população.